Oi, oi, oi! Eu sou Manuela Dávila e esse é o nosso programa Feminismo É! E hoje, pra minha grande alegria, eu estou com Bruna Rodrigues, a Bruninha. A Bruninha é estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, minha conterrânea, porto-alegrense. Eu conheço a Bruna há muitos anos. Vou conversar um pouco com você sobre a nossa história, nossa história de amor, né? É linda! De muitos anos. A Bruna é crescida, criada na Vila Tronco, na Cruzeiro, na Grande Cruzeiro. Mãe de uma menina extraordinária, uma mulher já. Uma mulher, Bruna! É! Meu Deus do céu! Bebê, um bebê! Teu bebê, teu bebezão, que eu vi pequenininha, me mamando, já tem 15 anos, a Camille. E a gente vai falar um pouco com essa mulher jovem, que foi mãe muito jovem, essa mulher negra, porto-alegrense, sobre feminismo no nosso programa de hoje. Fica ligado! Bruna, vamos começar pelo começo. Vamos quebrar o algoritmo juntos? A gente já quebrou tanta coisa junto, né? Muito. Oi, Manu, é um prazer falar com você. Eu estou olhando aqui o resultado da pesquisa e vi uma pergunta que é muito reiterada, é muito comum, e ela surge na pesquisa, não é por acaso, né? Que é essa se o feminismo é o machismo ao contrário, né? E essa é uma pergunta importante da gente responder. Não, eu digo que não, não. Feminismo não é machismo ao contrário. Na verdade, o machismo é uma, é um conjunto de valores, é uma ideologia que nos coloca, ou seja, coloca as mulheres em uma posição de total inferioridade, né? Que acha que a mulher é um ser inferior, com menos direitos, com menos capacidade, com menos competência, com menor possibilidade de alcançar posições, direitos e viver com igualdade. O que é o feminismo? O feminismo é uma ideologia que diz o seguinte, não, nós não podemos nos submeter assim. O feminismo é uma ideologia que não quer submeter as mulheres a esta posição. Na verdade, a gente dizia o seguinte, nós queremos direitos iguais, nós não queremos ser mais, nós queremos ter direitos iguais. Nós reconhecemos que temos diferenças biológicas, mas nós temos direitos iguais. Então, os homens também podem ser feministas, basta eles pensarem assim. Então, feminismo não é machismo ao contrário, feminismo é apenas uma ideologia que diz, nós não somos inferiores, nós queremos direitos iguais, temos competência, capacidade de decisão, temos cérebros extremamente bem aguçados, temos grandes possibilidades e potências e podemos exercer tudo e podemos estar onde queremos estar. Então, por favor, mulheres e homens sejam feministas. O meu encontro com o feminismo é se dar de forma mais tarde, a minha consciência feminista se dar de forma um pouco mais tardia. O meu encontro com a maternidade, inclusive. Eu separo o meu encontro com o feminismo conjuntamente com o meu encontro com a maternidade. Eu separo a minha maternidade a partir... Eu digo que a minha maternidade é o meu porte-estandarte. Eu segurei a maternidade firme, né, Manu? Muito! Bem firme. Também a minha revolução, porque eu fui me transformando ao longo desse tempo. E também o meu campo de batalha, porque foi através da maternidade que eu conheci não só a pauta feminista, mas que eu me encontrei com a política e contigo. Então, eu sempre digo que a maternidade, ela me transformou, ela me fez feminista, ela me fez uma mulher negra e consciente. Hoje eu sei quem eu sou. Esse processo, ele não foi natural e ele não acontece desde o meu nascimento. Eu vou me encontrando ao longo desse período, me encontrando uma mulher negra, primeiramente, me encontrando uma mulher feminista. E tudo isso vai de encontro com a maternidade. Que é a minha revolução. Vamos contar nossa história? Um dia, gente, eu era vereadora. Ela faz isso comigo sempre. Não, é porque essa história fala muito sobre ti, eu acho ela linda. Sobre nós? Não, mas sobre quem tu é, assim, eu acho, fala muito sobre a tua força, assim, sobre os lugares que tu estava em todos os sentidos, né, o físico, mas o político e tal. E sobre a possibilidade de transformação das pessoas. Eu estava no meu gabinete de vereadora em 2005, muito velha. Em 2005 eu já era vereadora, gente. Toca os tambores aí na edição, na edição. Põe o cabelo branco e lindo. E aí tocou o telefone. Acho que o Jorge Vinicius, que está na produção, já estava lá. O Jorge está com a cabeça completamente branca. Ficou o telefone. E disseram assim, nossa, tem uma guria furiosa do outro lado do telefone, porque tu falou que uma das suas bandeiras de campanha era creche para jovens mães. Porque a gente tinha uma bandeira de campanha que era a reserva de vagas para jovens mães estudarem. Então quem estudava na nossa proposta, que eu acho uma proposta super correta até hoje, deveria ter prioridade nas vagas de creches durante o turno do seu estudo, né? E ela disse que não tem isso no bairro dela ainda, ela quer falar contigo. Aí eu falei, porra, essa guria deve ser boa, cara. Diz pra ela que a gente vai lá na comunidade dela. Aí o pessoal falou assim, ah, mas ela mora lá na Cruzeiro. Aí eu falei, não tem nenhum problema, disse pra ela que a gente vai lá. Aí a gente foi. Aí a gente chegou lá e estava a Bruninha, cara. A Bruninha era uma menina. Uma menina. Tinha acabado de fazer 17, né, Bruna? Tinha acabado de fazer 17, a família tinha 6 meses de idade. E ela tinha um bebê lindo, gente, lindo, com 6 meses mamando, assim. Eu nunca vou esquecer a hora que eu entrei na casa por várias razões. Mas pela Bruninha, com a Camille, porque a Bruna reuniu várias amigas dela com o Nenês. Que a gente convive até hoje com várias delas, né, Bruna? Quase todas. E porque me deram comida, um bolo. E quando as pessoas me dão bolo... Ela chegava e botava o dedo. É, quando me dão comida eu fico pra sempre, né, quando me alimento, o pessoal sabe. Mas... E a gente começou a conversar. E depois daquele momento a Bruna ficou pra sempre, né? Acho que a Bruna foi entendendo o processo de conquistas políticas. De como a gente tem que lutar pras coisas se materializarem. Seja em lei, seja em financiamento da política pública. E eu quero que tu contes essa história desde o teu olhar, né? Esse é o meu olhar. Meu olhar foi... Eu vi aquelas meninas todas uma realidade muito diferente da minha, né? De meninas que eram mães. Eu fui mãe muito tempo depois, né? Eu fui mãe com quase a idade que tu tem agora. Eu fui mãe com 34. Todas amamentando ali. Aquela criançada correndo. Tinha uma cena que pra mim é muito linda de me lembrar. A gente se tornou amiga, né? Talvez eu me lembrasse dessa cena mesmo que a gente não tivesse se tornado amiga. Que tu amamentava e a tua mãe também. Como tu foi mãe muito nova. A tua mãe tinha... Tu tem um irmão... Sete meses de diferença. Quase a idade da Anili, né? Então, era linda, assim. A tua mãe e tu juntas, assim, com aquilo. Era tudo muito forte, assim. Muitas mulheres, né? Essa ideia de uma comunidade de mulheres negras tomando, assim. Lutando contra aquela pobreza do entorno, né, Bruna? Daquela região que a pobreza é tão forte, né? A Manu não mudou muito, gente. Não mudou muito. O cabelo era similar. O rostinho também. Eu acho que eu mudei mais que ela. Mas o nosso encontro, ele se dá num momento muito difícil. Eu, inclusive, assim, sempre que falo nele, me emociono. Porque é um momento onde a gente... Eu sou uma jovem. A maternidade, ela é muito presente. E ela, inclusive... Eu, até hoje, digo que a maternidade, ele é o ponto de ascensão das meninas. É onde a gente sai do estágio, daquele estágio de menina, de criança. E a gente passa direto pro estágio mulher. Mulher da conta da família, da conta da filha. E a gente se conhece nesse processo, no meu processo de transição, num cenário de muita violência. A gente se conheceu quando eu recém tinha perdido um amigo muito próximo. E eu me perguntava, me questionava muito. A Manu me conheceu. Eu sempre fui uma menina muito rebelde. Né? Forte. Como são as mulheres da comunidade. Né? A gente... Exatamente. Porque a rebeldia, tendem a dizer que é uma coisa ruim. É o que nos sustenta, né? É o que nos põe pra frente. A Manu me ajudou a achar o caminho pra canalizar a rebeldia. E eu digo que... Digo isso porque naquele momento eram muitos sentimentos de raiva, de ódio, de não conseguir enxergar uma alternativa, de não conseguir achar um caminho onde a gente conseguisse coletivamente, porque é tudo muito coletivo. A maternidade, ela é coletiva. Eu cuido da minha, mas eu cuido do meu irmão. Nas comunidades, né? Mas a minha vizinha também precisa de um cuidado e a gente vai ali e cuida um pouquinho também. Então, todo mundo cuida de todo mundo. Eu até questiono um pouco da força, porque a força não é algo que seja uma opção. Ela é uma necessidade da gente. Nunca me perguntaram se eu queria ser forte ou não. Eu sempre precisei ser. Então, a gente se conhece num processo, pra mim, muito difícil. Eu, inclusive, acho que se nós não tivéssemos nos encontrado naquele momento, eu não sei se eu seria quem eu sou hoje. Porque aquele momento foi o caminho que eu enxerguei. Eu tive a oportunidade, a partir daquele nosso encontro, e a Manu falava, ó, não tem outra alternativa, é a luta. Eu, inclusive, dizia, como assim, a luta? O que é essa luta? O que é essa luta que fala? Estamos tentando responder até hoje, né, Brilhinha? Não, mas eu acho que a gente delimitou alguns caminhos. A gente tem conquistas, né? Tem muitas. Então, assim, eu me considero, inclusive, fruto dessa política pública. Só uma política pública que deu certo, né? Então, a gente se conhece naquele momento de perda dos amigos, da maternidade, que é o momento em que tu olha pro teu filho e tu diz o que vai ser agora. Não sou mais só eu, sabe? Tu agarra aquilo com as duas. Eu tinha parado de estudar, né, Bruna? Eu tinha parado de estudar. Pra mim, é uma coisa muito louca na tua vida, é isso? Eu tinha parado de estudar. Meu primeiro emprego foi na Contravita. Eu limpava os banheiros do postão da Cruzeiro ali. E a tua mãe também limpava. A minha mãe já era gari. É. Sou filha de garis. É, então, porque isso tem a ver com a tua mudança, isso que eu quero falar também, porque tem a ver com a possibilidade de mudar uma vida, que é o que tu fez com a tua. E esse era o lugar em que eu me encontrava. E quando tu falava na luta, dizer, o que que essa louca tá falando? Luta. O que é a luta? E aí a gente começou a se organizar e teve aquela reunião com várias meninas, porque a gente, a maternidade, ela, geralmente, na comunidade, ela não é isolada. Tu fica grávida, tua amiga fica grávida e a filha da vizinha fica grávida, todo mundo fica grávida e todo mundo queria meio, todo mundo meio junto, mas tem um processo que ele é, que ele é muito presente. A minha necessidade nunca foi estudar. A minha necessidade sempre foi trabalhar. Eu trabalho desde muito cedo. Eu era uma menina que com sete anos ia pra feira cuidar carro e varria a feira pra recolher a fruta. Então a necessidade do trabalho, ela era latente, a necessidade do estudo nunca foi. Eu nunca tive essa cobrança pelo estudo. E aí, quando nós nos conhecemos... Porque não era o mais importante, né, Bruna? Não, não era o mais importante. O importante é... Eu já era mãe, né? Eu já era mãe. Eu já tinha que garantir o sustento da família. E antes disso, tu tinha que comer, né? E antes disso, tu tinha que comer. E eu... A minha mãe fala muito nisso. Eu, inclusive, assim... O meu encontro com a minha mãe, ela se dá a partir do processo de entendimento do que é o lugar da mulher na comunidade. Aí eu me encontro com a minha mãe. Até aí é bem difícil. Porque é muito difícil. A minha mãe é uma mulher que sofre violência doméstica durante 25 anos da vida. É muito difícil uma menina olhar pra todo aquele cenário, pra toda aquela violência. E não era aquela referência que eu queria ter. E eu queria transformar algo que eu não tinha modelo. Não tinha exemplo. Não tinha um caminho pra seguir. Tinha que trilhar. E eu acho que a gente fez isso um pouco junto. Daí, vamos pra lá. Aí tu voltou pra escola. Aí eu voltei pra escola. Mas eu voltei pra escola, a gente já andava muito junto. É. Aí eu já era da UJS. Aí eu conheci, então, a União da Juventude Socialista. Que foi onde eu canalizei as energias. Onde eu voltei pra escola. E voltei pra escola no sentido de dialogar com muitos jovens como eu. De dizer que tinha uma alternativa. Mas lá no fundinho... É, mas tu também mudou o JTS, né, Bruna? Porque, assim, tu também fez a galera perceber que existia um espaço de escola que era o espaço da escola da periferia. Exatamente. Eu tinha um conflito muito grande. Porque eu participava das reuniões. Eu participava das atividades. Mas eu voltava pra vila todos os dias. E não é... E, assim, eram jovens, ambos, mas com papéis completamente distintos. E eu questionava aquele lugar. Eu questionava. Eu disse, olha, aquela também é uma juventude. Como é que a gente faz pra aproximar aquela juventude? Como é que traz aquela gurizada pra cá? Se pra mim foi uma mudança, se pra mim foi também uma revolução, como é que faz pra revolucionar a vida de todo mundo? Que é isso que eu acredito. Que a gente pode, através da política, que é a revolucionária a vida de todo mundo. E aí, tu foi pra escola, a Camille sem creche. A luta da creche era a nossa luta, né? Eu fui pra escola. Se eu definisse a ausência da creche, eu definiria que uma mulher sem creche não tem liberdade. E isso, Bruna, que tu era já uma exceção dentro das meninas da comunidade, porque tu tinha um companheiro que dividia a responsabilidade na criação da Camille. Sempre. Sempre. Porque a gente não teve pai. Sempre teve pai, que é exceção. Não era comum. Eu vim a ter um pai adotivo e que hoje é amor da minha vida. Por isso que eu acredito, por isso que eu acho que a gente vai falar mais algumas coisas mais adiante. Mas esse encontro, tem dois momentos, eu acho. Esse encontro com... Quando eu acesso a creche, que aí a gente vai pra luta, a gente se organiza. E aí a gente conquista a vaga na creche. E aí eu volto a estudar e eu entendo que aquele espaço é transformador. E aí a gente volta pra fazer com que isso também mude a vida das meninas. Mas eu já era diferente, como tu diz, a família sempre teve pai. Já era um presente. Já era algo diferenciado. Já era diferente ali dentro de alguém. Porque eu dividi a responsabilidade, né? As minhas amigas não tinham, assim... Posso dizer tranquilamente que 95% das meninas, minhas amigas, não tinham o suporte que eu tive. Porque imagina, 6 milhões não tem registro de pai na certidão no Brasil, né? Não tem, essas crianças têm. A ausência dos homens, ela é... Ela é cotidiana pra nós. E ela é naturalizada. Ela é muito naturalizada. Sempre... E é muito engraçado, porque sempre foi... Nas discussões, sempre diziam pra mim, tá, mas tu tem o teu marido que sempre te ajudou. Eu digo assim, de fato, dentro daquele meio, era um privilégio. As outras não tinham. Aí tu voltou pra escola? Voltei pra escola. E aí foi um negócio muito louco. Mas muito difícil. Porque voltar pra escola, depois de ser mãe, tendo que trabalhar o dia inteiro... Eu levei 8 anos pra concluir o ensino médio. Porque era aquelas vindas e vindas. Porque a prioridade nunca é a escola. Sempre é dar conta da filha. É sempre é trabalhar, né? Tem uma exigência sobre o trabalho. E tem uma exigência sobre dar conta também, apesar de ter... De sempre ter um companheiro. Tem uma exigência da maternidade. Que não tem sobre paternidade. Que não tem. Sempre... Por isso que eu digo, sempre foi um... Sempre foi dito um privilégio. Não uma obrigação. Pra ele, sempre disseram... Bah, que lindo! Pra ti, sempre tu nunca tava na altura. Puxa, onde é que tu tá? Quanto... Eu não tava nas reuniões da escola, por exemplo, ou da creche. Era muito cobrado. Inclusive, das professores. E ele, pra ele, era algo assim. Nossa, que paizão! Que paizão! Uau! Era meio... Uau! Ele era não. Não vou dizer que ele era. Bonitão, assim. Então, a mulherada... Eu lembro, bem. Também falava? Eu falava. Te lembra que eu falava isso? Ok, então eu lembro. Ele vai ver isso. Claro, tudo bem? Querido, amigo. Deixa eu te falar uma coisa. A gente falou de várias coisas, né? Desordenadamente. Eu quero falar... O programa é sobre feminismo, mas eu quero falar sobre uma coisa que tem a ver com rendimento escolar, né? Porque a elite sempre fala do rendimento escolar dos jovens brasileiros. Então, o jovem brasileiro não aprende matemática, português. A gente precisa mudar, porque... Olha só a nota do jovem brasileiro. Ela é a nota do jovem suíço. Olha a nota do jovem inglês. Existe como imaginar que a Bruna, os amigos da Bruna, os jovens da Tronco, que eu conheço, porque eu andava com a Bruna dentro da Tronco, né? Que eles podem ter a mesma nota em português e matemática, com essa vida, limpando as privadas do postão, né? Da cruzeiro durante o dia. Existe como imaginar que eles vão ter tempo de estudar matemática enquanto eles tocam fralda do filho. E mesmo que não tivesse o filho, Bruno, porque tu podia não ter o teu filho, tu ia ter o teu irmão, tu ia ter que ajudar a tua mãe com o teu irmão, né? Porque a tua mãe não ia ter a vaga na creche. Tu ia ter um outro papel na tua casa, mesmo porque eles vão falar, quem mandou fazer filho? Vai ter sempre alguma coisa. Mas se tu não tivesse teu filho, tu ia ajudar. Como tu ajudava? A tua mãe também ajudava pro teu... Como é que era? Às vezes a gente trocava os peitos, vamos falar. Isso aí não é verdade, que soube muito tempo depois que ela fazia isso, que eu sei da história. A minha mãe me sacaneou. Ela amamentou. Mas existe como imaginar ter uma nota igual à da Manuela, que não tinha que trabalhar enquanto estava na escola? É muito difícil, né, Manu? Não é igual. Sempre que me fazem essa pergunta, eu digo, não é igual. Eu quero que tu... Eu quero que qualquer pessoa venha ter uma jornada dessa e bora pra escola. Eu sempre estudei às madrugadas. Eu, inclusive, brinco que as minhas manhãs não são as mais... Meu rendimento não é o melhor. O trabalho sempre foi. Agora, o meu rendimento escolar sempre foi muito bom à noite. Por quê? Porque eu sempre estaria às madrugadas estudando. Eu sabia que não tinha outra opção. Eu, literalmente, não tinha outra opção. Agora, não é igual. Não é igual. A minha mãe nunca teve essa condição. Nunca teve essa condição. Aliás, mulher nenhuma da minha família, a minha família é uma família chefiada por mulheres. Majoritariamente. Nunca tiveram essa oportunidade. Eu me lembro, quando eu passei no vestibular, eu estava no sítio com meu pai e a minha mãe... Eu liguei pra casa, porque eu não sabia que eu tinha passado, que eu já sabia e eu não. E aí, minha mãe disse, a Manuela ligou. Largou aqui um buquê de flores. E aí, eu desmedeu com o que eu disse. Aconteceu alguma coisa. Ali, eu disse... Ali foi uma chave tremenda. Porque é, por mínima que seja a chance, eu rompi uma barreira, assim, sem limites. Porque eu consegui entrar na Universidade Federal, trabalhando o dia inteiro, cuidando da minha filha. Porque eu sempre digo, abraça e maternidade, eu tenho muito orgulho dela. E eu posso mudar o curso da nossa história. Eu me lembro que, quando eu perguntava pra minhas priminhas o que elas queriam ser, elas sempre disseram que elas queriam ser faxineiras. Eu não tenho problema nenhum com faxineira, porque eu unissei a vida sendo faxineira. Minha mãe é até hoje, minhas tias todas são faxineiras. Mas eu acho que eu aprendi que a gente pode sim sonhar com outras alternativas. E eu sonhei e conquistei. E hoje, tu pergunta, eu fiz essa mesma pergunta recentemente pra elas. E é um negócio tão bonito, porque agora tem modelo, agora dá pra seguir. Sabe? É bacana. Eu sempre falo, né? Falei isso com a Dade um dia, talvez seja a coisa mais louca, assim, que eu tenha mudado na minha vida. Eu sempre achei que eu fazia política pras pessoas realizarem os sonhos delas, sabe? Porque, no fundo, no fundo, o que a gente quer é que as pessoas sejam felizes, né? E isso é realizar o sonho. Mas aí, quando eu vi a política de cotas e o ProUni, eu me dei conta que a gente tava fazendo uma coisa muito mais louca, que era permitindo que as pessoas tivessem um sonho que não era o delas. Que não era um sonho, que as pessoas se permitiam sequer sonhar. Ou seja, era muito mais louco, porque a ideia de que estar na universidade era realizar um sonho era uma ideia minha, porque esse era o meu sonho, de quem a vida inteira pôde ter esse sonho.